Não me atrasa a vida, não adianta Isso é reflexo na troca, maluca pra na técnica Então, nem tu dê pra todos, aceita que dói menos Eu tô maluco, tô maluco, me deixa soma atrás do suco Eu tô maluco, tô maluco, então me deixa matar de cabalho Eu tô maluco, tô maluco, me deixa mexer na cintura Eu tô maluco, tô maluco, um, dois, três, me ligou Eu tô maluco, tô maluco, tô maluco, eu tô maluco, 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 tô Eu tô maluco, tô maluco, me deixa somater de suco Eu tô maluco, tô maluco, então me deixa matar de cabalho Eu tô maluco, tô maluco, me deixa mexer na cintura Eu tô maluco, tô maluco 1, 2, 3, me diga Vou mimar, vou mimar, vou mimar, vou mimar, vou mimar, vou mimar, como é que tem dinheiro Não importa se é gortofinia, ela larga, não é a garantia Só gosta da irrebolada e do Magilson Ela passa e nem mata de quadra, ela sobe e nem mata de suco Não é só, só, só com o bebê, não, é ciente que gosta de sabalhar E vai, vai, sabalou, vai, sabalou, vai, sabalou, vai, sabalou, vai, sabalou, vai Pra mulher brincar, mãe, mas calma, mano, tá parada, por quê? Manu, tá parado, por quê, tchê? Aqui é pra fazer acontecer, tchê? Brinca, bebê, vai, troca, bebê, brinca, bebê, vai, troca, bebê, tchê? Brinca, bebê, vai, troca, bebê, tchê? Ela tá a dizer que não vai sabalhar, pra ele buscar bem contigo Vai, vai, sabalou, vai, sabalou, vai, sabalou, vai, vai Aí coração tá bater, cabeça tá doer É muita pressão Aí coração tá bater, cabeça tá doer É muita pressão Vai, vai, menina, abaixa minha negra É, baixo Vai, menino, sobe, monenga Sobe Vai, menina, abaixa minha negra Sobe, monenga, abaixa minha negra Abotei Cão, 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 zero, minuto de nata Moro, me, moro, ninguém pode lapidar Tira a faca e me esmerdar Ei, tobe, tá tirando a faca ou pra quê? Mendo, b, te, faz acontecer Ei, atenção, posição Todo mundo vai me seabalar Um milhão de meu Deus